Petit Jornal, inteligência e irreverência em doses diárias. Olá caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal, estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional deixando o Oriente Médio temporariamente no banco de reservas e olhando aqui um pouco mais para a nossa região, para a América Latina, mais especificamente para o Chile, país que nesse último fim de semana foi às urnas para eleger a sua constituinte, além de governadores, prefeitos e vereadores. E essa eleição no Chile não foi uma eleição qualquer, no fim das contas ela marca o fim de um período que a gente pode chamar de pós-Pinochet. Lembrando, Augusto Pinochet foi o ditador do país entre 1973 e o ano de 1990. No ano de 1988 houve uma consulta popular que decidiu que Pinochet não deveria ficar à frente do país e por isso no ano de 1990 foi criada uma estrutura política que manteve a frente do país ao longo de todos esses anos partidos de centro-esquerda e de centro-direita se alternando no poder. Aliás, se olharmos para os últimos anos no Chile, isso fica bastante claro. Desde 2006, apenas dois presidentes estiveram à frente do país, Michel Bachelet da centro-esquerda e o atual presidente Sebastián Pinheira da centro-direita. Mas é importante contextualizar como é que a gente chega a essa constituinte. No ano de 2019, talvez você se lembre das enormes manifestações no Chile que foram alavancadas por insatisfações populares relacionadas ao aumento enorme do custo de vida, simbolizada, mais uma vez, pelo preço das passagens que afetavam duramente a parcela mais pobre da população chilena. O presidente Sebastián Pinheira não teve muita saída e, com apenas 6% de aprovação popular, convocou uma constituinte que foi formada nesse último fim de semana. E essa constituinte acaba tendo uma série de elementos muito simbólicos. O primeiro deles é o fato de que a constituição a ser substituída por essa constituinte é aquela de Pinochet, aprovada pela ditadura militar ainda no ano de 1980. Curiosamente, o Chile passou pela sua redemocratização, mas não reviu a sua constituição, trabalho que os constituintes farão nesse momento, em uma constituinte com uma outra característica também bastante simbólica dos novos tempos. políticos. Haverá uma paridade entre homens e mulheres. Aliás, vou além. As mulheres foram mais votadas do que os homens e a lei de paridade, que seria para garantir que as mulheres não ficassem subrepresentadas em qualquer tipo de eleição, como, por exemplo, essa da constituinte, terão que ceder cadeiras para os homens. De modo a que tenhamos, no fim das contas, entre os 155 constituintes, 78 homens e 77 mulheres. Mesmo assim, as mulheres continuaram com uma cadeira a menos do que os homens. E outra mensagem imprescindível dessa constituinte foi sobre os grupos eleitos. Houve uma derrota fragorosa por parte da direita, que acabou apresentando uma lista unificada, muitos deles governistas que participam do governo de Sebastião Pinheira e conseguiram menos de um terço da constituinte. Levando em consideração que qualquer coisa para ser aprovada na constituinte necessita de dois terços dos votos, a direita não será capaz de bloquear propostas do centro ou da esquerda. E quando falamos sobre centro, nós tivemos aqui talvez a grande estrela da constituinte, os chamados independentes, que não se identificam certamente com a direita e não se identificam completamente com a esquerda, apesar de terem uma possibilidade de diálogo maior com a esquerda do que da direita, conseguiu 48 cadeiras. E as duas listas diferentes da esquerda conseguiram um total de 52 cadeiras. Somando ambos, chegamos a 100 cadeiras da esquerda, centro-esquerda e os independentes, o que faz com que eles sejam a grande força que vai construir a nova constituição chilena, que deverá ficar pronta ao longo dos próximos nove meses, com limite de um ano. E vai ser, sem dúvida, o principal elemento político do Chile ao longo dos próximos meses, mesmo considerando que em novembro nós teremos eleições presidenciais no país, ainda com a constituição antiga, aquela de Pinochet, em vigor. De todo modo, a formação e as características dessa constituinte devem dar mais ou menos o caminho do que essa nova carta deverá conter. Deverá haver, por exemplo, o enfraquecimento dos poderes do presidente, naturalmente mantidos muito elevados por ser da época de uma ditadura, provavelmente a eliminação da previdência privada, ela foi completamente privatizada durante o governo de Pinochet, além de dar uma atenção maior a temas como educação pública, meio ambiente, saúde pública e diversidade. Também nas eleições locais, o recado da população foi um certo repúdio a candidatos de direita, o que provavelmente vai enfraquecer bastante Sebastião Pinheira ao longo dos seus últimos meses de mandato. Na eleição regional mais simbólica de todas, a candidata filiada ao Partido Comunista, aliás, inclusive filha de uma brasileira, Iracy Hassler, será prefeita da principal cidade do país, a capital Santiago. Ainda não dá para saber como será o Chile ao fim de todo esse processo de mudança, mas já é possível cravar que o país não será o mesmo daquele que iniciou suas manifestações no ano de 2019. Se essas e outras colunas do Petit Jornal te interessam e te ajudam a se manter atualizado acerca dos principais temas de política internacional e de economia, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto e vai ajudar muitíssimo a manutenção desse nosso projeto cotidiano. Para isso, você acessa o nosso site www.petitjornal.com.br e deixa por lá a sua contribuição. E além disso, você também pode conhecer os nossos cursos e aulas gratuitas. Para isso, é um outro site que é o petitcursos.com.br. Está na descrição desse episódio e nós vamos iniciar nessa terça-feira, dia 18 de maio, sempre às 21h, aliás, sempre às terças-feiras, às 21h, um curso sobre a Índia, esse gigante asiático que às vezes recebe menos atenção do que deveria por estar à sombra da China. Então, confere lá, petitcursos.com.br. Eu tenho certeza que alguns cursos e aulas gratuitas por lá vão te interessar bastante. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br www.petitjornal.com.br